O IMET emitiu um alerta durante as próximas 24 horas que poderá chover de 30 a 60 milímetros com perigos, ou seja, com a possibilidade de raios, também trovoadas, rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora aqui na região de Anápolis. Ontem, Luares, choveu em pontos isolados da cidade, não foi aquela chuva de terça-feira em que causou vários estragos, alagamentos em toda a cidade de Anápolis, mais de 50 árvores caíram, além disso, casas destelhadas, pontes sendo levadas pela correnteza da água e também até cabeceiras de pontes sendo levadas pela enxurrada. Bom, nós estamos agora aqui no Córrego das Antas e é um ponto crítico, Luares, a gente vai mostrar ali agora, Douglas, mostra pra gente, tem uma casa ali que ela é monitorada, ela é acompanhada pela Defesa Civil, Luares, que tá bem perto do barranco aqui e do leito do Córrego das Antas. Eu tô ao lado do diretor executivo de Proteção e Defesa Civil de Anápolis, que vai falar sobre esses pontos críticos. Muito boa tarde, secretário. Quais são os pontos críticos aqui, Rafael Farinha? Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham, Luares também, boa tarde. Bom, a Prefeitura faz um monitoramento, né, de cerca de 23 áreas de alto e muito alto risco, sujeitos aí à questão de inundações, alagamentos e movimento de massa. Esse ponto que a gente tá aqui agora, que é na Santa Maria de Nazaré, a gente tem um ponto de risco, sim, que é que você já tem o recebimento já da água que passou pela cidade inteira. Foi colhida aí pelo sistema de drenagem, chegou nos cursos hídricos e que acaba chegando aqui com uma força e um volume muito grande. Inclusive, o Douglas tá mostrando agora, Luares, a vegetação deitada, ou seja, isso aí, Luares, é o resultado da chuva de terça-feira ainda. A enxurrada, a quantidade de água foi tão grande que a mata, aqui nas margens do Córrego das Antas, ficou deitada. O Córrego tá cheio de areia, muito entulho também, vai ter que fazer o desassoreamento pra limpar o leito do Córrego. E quais são as orientações da Defesa Civil, então, secretário, em relação a temporais, a esses alertas do Inmete? Bom, a primeira orientação que a gente dá sempre é pra pessoa, ela preservar a sua vida, né, e dos seus familiares. Então, pra isso, até por conta dos registros que nós tivemos da chuva de terça-feira, evitar ficar debaixo de marquises, de comércios, né, locais que não têm algum tipo de proteção. Então, debaixo de árvore não é o local ideal, já que mais de 50 árvores, né, vieram a cair. Então, a gente faz a orientação de que você procure um local seguro, não fique na rua, não tente atravessar locais que tiverem em alagamento, em inundação, porque você pode estar se colocando em um risco maior ainda do que aquele se você permanecesse em casa. A partir desse ponto aqui do Córrego das Antas, há uma preocupação muito grande, que, ou seja, outros três cursos d'água já encontraram o Córrego. Então, a grande quantidade de água que desce por aqui é muito forte, né, muita água, né? Exatamente. Aqui você já tem o encontro já dos Córregos Cesário, Córrego Água Fria, se encontra logo a Jusante desse ponto também. Então, o volume de água aqui, ele já foi coletado na cidade inteira. Então, por conta disso, a gente tem, né, uma zona de risco maior pra esses bairros, né, que se localizam aqui já no final da cidade, ou seja, a Jusante já do Córrego das Antas. Então, aí, o período, nesse período, né, o cuidado tem que ser redobrado ainda pra essa atenção toda quanto a esses riscos. E, neste caso aqui, tem a Avenida Ana Jacinta logo ali ao fundo, em que os bueiros são grandes, são triplos, mas tem lugares em que as pontes são menores. Portanto, a população precisa colaborar evitando que jogue lixo. Portanto, o que que isso significa? Um pneu, por exemplo, Lóres, um galho de árvore pode interromper o curso d'água e pode provocar um alagamento. Na verdade, infelizmente, isso é muito recorrente, né, aqui no município, até mesmo as secretarias envolvidas, né, de meio ambiente, de obras, que realizam esse serviço de limpeza, desastoreamento. A cada período de chuva, você tem diariamente serviço de você retirar esses resíduos. E, infelizmente, em vários pontos da cidade, um pneu de caminhão já é suficiente pra você travar a passagem da água no curso hídrico. E ele acaba extravasando por cima da ponte, causando outros tantos transtornos. E é bom também a gente deixar claro, Lóres, que nós estamos passando essas dicas aqui com o Rafael Farinha. Não vale só pra Anápolis, não, né? Vale pra todo o estado de Goiás, já que na terça-feira choveu forte também na região de Vianópolis, na região da Estrada de Ferro, ali, Silvânia também. Vale pra todo o estado de Goiás, né? Bom, a defesa civil, na verdade, é uma ação em conjunto. E as defesas civis, elas também atuam conjuntamente. E a gente fica sabendo, através dos outros secretários de defesa civil, né, de outros municípios, sobre essas ocorrências. E, realmente, né, as ocorrências, elas são muito similares. Ou seja, as causas também, elas são muito similares. Tem a questão dos resíduos jogados nos córregos, tem a questão da infraestrutura, às vezes, insuficiente. E tem também essa questão da chuva bruta, né? Uma chuva, às vezes, que extravasa até mesmo o que a gente já estava previsto, né? Eram os alertas que a gente já recebeu. Ok, Rafael Farinha, secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil de Anápolis. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde. E, aproveitando ainda, Luares, as dicas do Rafael, para não ficar debaixo da árvore, por exemplo, e também em Marquise, a gente dá uma outra dica, que eu estava conversando aqui agora há pouco com o Rafael, é que, quando tiver um temporal, uma chuva forte, não ficar perto de telefone, conectado na tomada, também desligar os aparelhos eletroeletrônicos, ou seja, corre o risco de queimar esses aparelhos, acontecer um acidente doméstico. Volto com você. Volto com você.